Olha a situação que está as luminárias aqui da Praça Sérgio Pacheco. Totalmente as escuras, tudo apagado, nada aceso. Quem depende da praça para poder praticar uma atividade física, no fim da tarde, início da noite, está sofrendo. E já tem duas semanas que está essa escuridão na praça. Todo mundo fica assustado, né? Fica assustado, fica preocupado, porque tem muita árvore, tem muito local que o povo pode esconder. E tem muito morador de rua aqui na Praça Médica. Vem comigo, vamos mostrar aqui, olha a situação. O pessoal aqui, o pessoal caminhando, o pessoal se exercitando, olha aqui. Desliga, Delcimar, por favor, a luz, porque a nossa câmera corrige. Aí, essa é a situação da Praça Sérgio Pacheco em Uberlândia. Volta a luz, porque ninguém merece um escuro desse. Não sei o que aconteceu aqui, não tem luz aqui mais, né? Já tem uma semana. A situação complicada. Está complicada, tem que dar um jeito, né? Tem que resolver isso, porque muita gente vem mais tarde, lá para as 8, 9, aí chega que o escuridão desce. A gente espera, né, que durante alguns dias seja sanado o problema, porque grande parte da praça está sendo prejudicada. Principalmente para as pessoas que têm o hábito de fazer caminhada, atividades físicas na praça à noite, está impossível fazer tranquilamente. Bom, Rafael, o lado da praça da Avenida Brasil está toda iluminada. Alguma coisa aconteceu que esse lado aqui, que dá ali ao fundo o início da Avenida Fernando Vilela e a Rua México, aqui sim, está tudo escuro. Ô, Rafael, e quem frequenta aqui a praça tem um recado para você, não é, gente? Então, vamos lá. Caminhar no escuro não dá certo. E aí é para? Balança, Rafael!